Olha, enquanto isso, em Jussara, interior do estado de Goiás, 915 doses de vacinas se perderam. Eu quero saber se todas essas doses são de vacinas para a Covid-19. O que de fato aconteceu aí com a Eliane Rebouças, secretária de Saúde lá de Jussara? Boa tarde, secretária. Boa tarde. O que de fato aconteceu em Jussara para perder essas 915 doses? E estas doses todas são contra a Covid-19? Sim. No período da manhã, no sábado, eu recebi uma ligação da responsável pela sala de vacinas falando que tinha chegado na unidade e tinha detectado um problema na câmera fria, onde estavam guardadas as vacinas. De imediato, eu desloquei até a unidade, constatamos o problema, acionamos todas as nossas possibilidades dentro do município para tentar resolver o problema. Mas o problema aconteceu, né? Agora as vacinas estão como suspeita, estamos aguardando a Suvisa dar um posicionamento para a gente. Não há confirmação se elas ainda podem ser aproveitadas ou serão descartadas? E são quantas exatamente, secretária? Elas estão como suspeita, né? Até segundo a ordem da Suvisa, são 915 doses. Todas contra a Covid? Todas contra a Covid. Porque essa unidade era a unidade a nossa que estava somente para atender a vacinação de Covid. Deixa eu entender, secretária, só esse ponto aí, que vocês armazenam as vacinas, os imunizantes para a Jussara, fica concentrado tudo aí? A vacina do Covid, sim, porque a gente tinha deixado ela como uma unidade, né? Sem sentir nela. Tá, e o que aconteceu? Acabou a energia? O que foi? Que problema é esse na câmera fria? Ó, temos relatos das vizinhanças também do setor, teve uma queda de energia à noite, um pico de energia, onde causou vários problemas ali na quadra da unidade. Foi uma queda, mas de imediato voltou, né? Mas esse local tem um monitoramento melhor? Tem gerador? O que vocês vão fazer para evitar que isso aconteça novamente? A gente tinha um aparelho de câmeras lá, 24 horas. Mas gerador de energia não tinha lá? Não, gerador, a gente estava em processo de licitação para comprar. O prefeito demorou a agir, infelizmente aconteceu essa queda aí, e aí a gente fica aí no prejuízo à comunidade. Por enquanto, então, paralisada a imunização, não é isso? Sim. Tá certo, secretária. A gente está, recebeu 130 doses da Coronapark, a gente está vacinando, né? A segunda dose. Bom, a senhora está aí com outras pessoas, outras mulheres, boa tarde para elas aí, senhoras, querem participar, querem falar alguma coisa aí? A nossa prefeita branca, né? A Maria Dali está aqui presente. Ah, então é a prefeita. Ô, prefeita, teve uma demora aí, a senhora tinha interrumado esse gerador aí, não, prefeita? Exatamente. Quando nós assumimos agora em janeiro, né? Nós assumimos em janeiro. Então, desde esse momento que nós estamos tentando organizar. E realmente, não houve a... eu não vejo aí que demoramos a agir, como você falou. Eu vejo, sim, que nós temos que fazer, e nós estamos fazendo, tudo dentro do seu tempo, infelizmente. Porque nós... Jussara é uma cidade, eu não sei se você conhece a nossa cidade aqui. Me apresente, prefeita, por favor, tem o maior interesse. Um bom abraço para todos os moradores aí de Jussara, onde estive já quatro vezes. Ok, nós estamos aqui de braços abertos, esperando vocês uma visita em logo, certo? Infelizmente, houve isso aí, né? Um acidente, né? Onde veio a faltar a energia no setor e teve esse caso aí, mas... Prefeita. Nós abrimos todas as sindicâncias e vamos apurar o que é que realmente aconteceu. Sim, quanto a aquisição de um novo gerador... Porque a placa, a placa da geladeira, que é a armazena, a geladeira tem quatro mesas, nós adquirimos, e ela peimou. Ok, prefeita, nós relatamos já esse fato aqui. Por que ela peimou? Prefeita, nos ouve? Oi, prefeita. Para nós encerrarmos, porque nós temos um tempo aqui estabelecido, com relação à aquisição de um novo gerador, a secretária afirmou que já foi aberto o processo de licitação. Há uma previsão quando isso acontece? Sim. Há uma previsão? Sim. A gente já está com o processo em andamento, acredito que em 30, 60 dias já está equipada a sala. Ok. Secretária, muito obrigada então pela participação, também a prefeita de Jussara.